Olá pessoal, eu sou o Rafael aqui da LDS Distribuidora, estou aqui com a Ana Caroline e a Jaqueline. Nós somos representantes do comercial. Nossa distribuidora está localizada no interior de São Paulo, precisamente na cidade de Votorantim, São Paulo. É uma empresa que começou com a distribuição desde 2018, começamos as atividades em 2017, como serviço de beneficiamento de alumínio para o painel. Bom, justamente essa parte que você vê aqui no canto, a gente fazia para a Canadian, que tinha a produção aqui em Sorocaba. Nós temos toda a parte de kit fotovoltaico, inversores, microinversores, painéis, venda por container, focado principalmente em atender os integradores. Vou passar a bola aqui para a Ana Caroline, que vai falar um pouco mais com vocês. Pessoal, agora nós vamos fazer uma parceria com a Gétion Solar. E nós estaremos na feira, na Expo GD, em Minas, nos dias 9 e 10 de novembro. E venham nos prestigiar e conhecer um pouco mais sobre a... É melhor recomeçar. Tipo, ele vai cortar depois no vídeo? Tchau. Um contigo.